Nicole e Adásio, dois jovens promissores do judô em Rolim de Moura, estão em busca de apoio para realizar um grande sonho, competir no Campeonato Nacional de Judô, que será realizado em Minas Gerais. Irmãos, eles vivem com o pai Agnaldo, conhecido na comunidade como Nego Som, que sempre incentivou e apoiou os filhos no esporte, desde que eram crianças. Com dedicação e anos de treinamento, Nicole e Adásio conquistaram a classificação para o campeonato, destacando-se em competições regionais e estaduais. Agora, estão a poucos passos de representar Rondônia no cenário nacional, mas enfrentam um desafio comum a muitos atletas, o patrocínio. No próximo fim de semana, nos dias 19 e 20, os irmãos irão a Porto Velho para participar de uma competição importante, que também servirá de preparação para o Campeonato Nacional. Judô para mim, eu treino desde os meus nove anos de idade, esse ano vou fazer nove anos de judô, minha expectativa é sempre ganhar, perder também é o objetivo, mas para mim é ganhar. Agora, um tempo atrás eu ganhei o JIR, fui campeã do JIR, o melhor de Rondônia, e estou me preparando para o Campeonato de JIR, final de semana em Porto Velho, e o Brasileirão, que está chegando aí. Você planeja trazer alguma medalha do nacional? Planejo, planejo trazer várias. É, o judô já faz muito tempo que eu já faço, desde os meus dez anos de idade, né, aí venho competindo aí há uns seis, sete anos aí, por aí, né, e estou aí, fui evoluindo agora, agora já fui, já sou duas vezes campeão estadual, consecutivo, na categoria menos meia-meia, agora eu subi para a categoria menos sete-três, e agora está aí o primeiro campeonato brasileiro meu, que eu estou indo, que eu já fui em Porto Velho, já fui em vários lugares, já fui em Machadinho, Jaru, e agora esse é o meu primeiro brasileiro, e está aí agora, correr atrás de uma ajuda, né, para conseguir chegar lá. Estou treinando bastante, estou no foco, que eu quero o melhor resultado, quero chegar no primeiro, quero trazer para a Rolinha a melhor bandeira possível. Agnal, do pai, expressa orgulho dos filhos, e pede apoio a Nicole e a Dásio nessa jornada. Rapaz, é um orgulho danado, eu coloquei esses meninos meus com nove, oito anos para estar no esporte, e é bacana você ver, incentivar os filhos da gente, principalmente, né, eu fico orgulhoso de ver eles indo, eles estão muito dedicados, são dedicados ao judô, e eu fico, é muito importante para mim, né, pai é difícil de falar, né, porque é pai trocinador, é pai, a gente quer que os filhos da gente cresçam, né, para mim é um orgulho de ver eles indo para o brasileiro. Tem custos, né, e eles estão fazendo, agora eu falei com vocês, que eles precisam de ajuda para ir, um incentivo da sociedade, incentivo para ir, porque eles têm gasto com ônibus, têm gasto com comida lá, com hospedagem, com tudo, né, e eles precisam de ter alguém que ajuda, que patrocina, na verdade, né, que está junto com eles, dando apoio para a garotada, né. A participação no Campeonato Nacional de Judô é um sonho para os jovens atletas, e uma grande oportunidade de levar o nome de Rolim de Moura ao cenário esportivo nacional. A chave Pix para colaboração é 699-9220-7510.